Para saber mais sobre o processo eleitoral no segundo turno, a gente conversa agora com o secretário de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral, Walter Gonçalves. Bom dia, prazer em recebê-lo aqui. O processo eleitoral, do ponto de vista técnico, operacional, para o segundo turno já está tudo ok, tudo em ordem? Nós estamos agora na fase de preparação das urnas para o segundo turno. Esse processo deve ser encerrado no dia 24 e aí teremos todas as urnas prontas para a eleição do próximo domingo. Em relação à estrutura de transmissão de dados, nós estaremos com todas as estruturas que foram utilizadas no primeiro turno da eleição. E além disso, aqui na capital, nós estamos instalando três centrais de transmissão que visam agilizar o processo de transmissão desses dados para a totalização. Agora, houve uma reclamação por conta da biometria. Você acha que essa captura da digital atrapalhou de alguma forma o processo eleitoral? Nós tivemos alguns casos pontuais, tivemos 109 mil eleitores votando em sessões biométricas, dos quais compareceram cerca de 85 mil, dos quais 95,22% tiveram a sua digital reconhecida pela urna eletrônica. É bom se frisar que esse índice é o terceiro melhor índice do país no segundo turno, no primeiro turno da eleição. Ou seja, nós não tivemos problema acentuado em relação a esse reconhecimento. E tivemos um tempo médio de votação dos eleitores em sessão biométrica de 1 minuto e 7 segundos. Também um tempo muito bom, considerando inclusive a média nacional e as projeções que nós tínhamos feito com base nas simulações realizadas no mês de agosto. Quais foram os fatores desses 5% que as pessoas não houve identificação da digital? Pela análise que nós fizemos e também como aconteceu nos outros estados, uma grande parte desse problema de identificação deveu-se a procedimentos do mesário de forma incorreta na captura da digital. Principalmente com relação ao posicionamento do dedo no leitor digital da urna. E também tivemos alguns casos pontuais no Brasil inteiro de problemas no leitor digital da urna eletrônica nas urnas modelo 2013. Esses casos foram pontuais, foram identificados no Brasil inteiro. Aqui no Maranhão nós tivemos alguns casos. Essas urnas foram substituídas já para o segundo turno para evitar que esse problema volte a se repetir. Agora mesmo com esses casos registrados, o Maranhão conseguiu ficar ainda em terceiro lugar no número de, quando se fala em rapidez nesse processo digital? Sim. A média nacional de reconhecimento digital foi de 91% e o Maranhão nós tivemos 95, 22% dos eleitores que compareceram em sessões digitais com a sua digital reconhecida pela urna. O senhor comentou que em média a votação foi 1 minuto e 7 segundos. No domingo vai ter só apenas um cargo em votação, então esse tempo vai ser muito menor. Sim, a nossa perspectiva é que esse tempo seja bastante reduzido, uma vez que a votação é só para um cargo. E isso também vai contribuir para a redução de filas que nós tivemos de forma pontual em algumas sessões. Agora, os problemas do primeiro turno foram registrados em que regiões do Estado? Bom, nós tivemos problemas em relação a urnas de 2013 apenas com relação a leitor biométrico, nos 15 municípios onde foram realizadas eleições com urnas biométricas. E tivemos também alguns problemas pontuais de logística nessa região de Santo Amaro, Humberto de Campos e Icatu. Esses problemas também estão sendo contornados agora para o segundo turno, com a adoção de mais quatro postos avançados de transmissão para atender essa região. Agora, com relação ao horário eleitoral, o horário de verão, a votação vai obedecer o horário local, não é isso? Não, é isso. As urnas estão todas sendo programadas para o horário local. Então, a partir das oito horas da manhã, no horário local, já está habilitada a votação dos eleitores em todas as sessões eleitorais do Estado. Aconteceu a votação, vai ter apuração. A apuração, inclusive a previsão de apuração do primeiro turno, do TRE, se tornou muito menor, inclusive, daquilo previsto. Tem algum horário da conclusão da apuração dos votos no Maranhão? No primeiro turno, às 19 horas, nós tínhamos mais de 90% das sessões do Estado totalizadas. Tivemos uma evolução muito boa na transmissão e totalização desses dados. Tivemos problemas pontuais nessa região de Humberto de Campos e Icatu e Santo Amaro. E também tivemos um problema lá em uma aldeia indígena, na região de Arame, que provocou esse atraso e fez com que nós encerrássemos a totalização no Maranhão a meia-noite e seis minutos. Esses problemas estão sendo contornados, que houveram no primeiro turno e provocaram esse atraso, de modo que a gente espera que tenha uma finalização dos trabalhos com bem mais antecedência do que aconteceu no primeiro turno. A nossa expectativa é que, em torno de 22 horas, a gente já tenha fechado os trabalhos da eleição aqui no Maranhão. Agora, Walter, do ponto de vista da segurança, enfim, vocês acreditam que essa eleição seja bem tranquila, a eleição de domingo e segundo turno? Sim, como nós não temos disputa local, a disputa é apenas a nível presidencial e a gente pode ver até pela movimentação na cidade e nos municípios que não há aquela disputa aguerrida em relação a candidaturas. De modo que a gente espera que tenha-se uma eleição bastante tranquila agora no segundo turno. Ok, muito obrigado, Walter Gonçalves, que é secretário de Tecnologia e Informação do TRE. Obrigado pela sua presença.